Champuneus pra bebê e pra filhotes. Coisa mais gostosa! Hoje é um dia super importante aqui pros nossos filhotes, porque eles vão tomar seu primeiro banho. Estão completando os 60 dias. A veterinária liberou, tá na hora. A gente chegou aqui na Gardenia e vai ter que ser um mutirão aqui. A galerinha toda vai ajudar. Aqui, quando a gente dá banho na galera, a gente tira um dia todo pra fazer isso. Ou faz uma parte num dia e a parte no outro. Que é muita gente! E agora pronto. Todos os aparados aqui. O negócio aqui. Agora tá na hora de buscar a turminha. Eu quero os melhores pra dar banho! Vai lá, segura a filha. Papai pega o outro. Primeiro banho depois de 60 dias de vida. Agora tá na hora. Vamos tomar banho, vamos esquentar essa água primeiro. Ó! Quintinho, Dante! Pronto! Pronto! É! Ah, gente, esse é uma primeira coisa! É! Estou reclamando! Tô reclamando. Do banho, é hora da refeição e aí, soninho. E aí, soninho. A verdadeira operação de guerra para dar banho nessa galerinha, gente. A Alison, eu, a Alexandre. Finalmente chegamos na última aqui, é a Daphne. Daphne, Daphne. É toalha aí, gente. Ainda bem que essa máquina aqui, ela é velhinha, mas dá para o gasto. A gente usou para 10, pelo menos foi aí umas 20 toalhas. É porque, querendo ou não, apesar de ser pequeno, a gente tem que ser rápido, enxugar bem, para eles não passarem frio. E agora, olha o soninho da galera aqui. Todo mundo no soninho. Pronto, toalha lavando, galera de banho tomado. Agora tá na hora de quê? De comer. Já começaram, gente. Já trocamos a papinha pela ração de filhotes. Tá muito fofo. Olha, essa aqui é a raça que nós escolhemos para eles, cães, filhotes, médio e grande porte. Também fórmula natural, assim como os grandes. Gente, olha a situação desses portes, estão todos amassados. Não é por falta de cuidado nosso, não, tá? Isso aqui é a guerra dos filhotes para poder comer. Arran o almoço. Olha o que chegou, gente. Olha o que chegou. Ganhei a atenção de vocês. Um, dois, entra dois. Agora vamos comer, gente. Tá na hora de comer, que vai descer na câmera. Olha a gente aqui. Operação primeiro banho. Check. Concluída. Ah. 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 E aí